Olá, boa noite, seja bem-vindo, vamos aos destaques de hoje. Aumentam os casos suspeitos da varíola dos macacos no Maranhão. Sede do Motoclube em São José de Ribamá é invadida por homens armados. Operação da Polícia Federal desarticula grupo investigado por roubo em agências dos Correios no Estado. Em Imperatriz continua presa a mulher suspeita de matar o próprio filho recém-nascido. E ainda a contagem regressiva para o primeiro debate realizado pela TV Difusora com os candidatos ao governo do Estado. Agora no Jornal da Difusora. A gente começa a edição do Jornal da Difusora falando sobre o aumento de casos suspeitos de uma doença conhecida como varíola dos macacos. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, 28 casos estão sendo investigados. Já foram 28 casos suspeitos notificados pela Secretaria de Estado da Saúde. Sete foram descartados e 19 estão sob investigação. Três pessoas com suspeita da doença estão internadas e o restante em isolamento domiciliar. Ainda, segundo a SES, os registros da varíola dos macacos no Maranhão até o momento foram feitos nas cidades de Barão de Grajaú, Buliticupu, Timon, Zé Doca, Codó, Presidente Dutra, Grajaú, Viana, Bacuri, São Luís e São José de Ribamar. Até o momento são dois casos confirmados no Estado. O de um homem de 42 anos e o outro de 38. Especialistas alertam para os sintomas e os cuidados para evitar a contaminação pela doença. A varíola dos macacos, ela se caracteriza por febre, bolhas por todo o corpo e o aumento dos gânglios. A transmissão normalmente se dá pelo contato com esse líquido que sai dessas bolhas. E para isso você precisa ter um contato muito íntimo com a pessoa. O epidemiologista afirma que cuidados precisam ser adotados, mas não acredita que a doença possa desenvolver uma pandemia semelhante à da Covid-19. Então é uma doença que é autolimitada, é uma doença que é leve, ela tende a se curar sozinha e a mortalidade é baixa. E é uma doença de baixa transmissibilidade. Então a possibilidade de você ter uma epidemia do jeito que foi a Covid-19, ela não vai existir. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra um grupo suspeito de assalto a agências dos Correios no Maranhão. Na ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São Luís e São José de Ribamar. A operação denominada Road Trip foi deflagrada na capital São Luís e em São José de Ribamar, já que os criminosos pertencem a essa região. O objetivo é desarticular um grupo criminoso investigado por roubo contra agências dos Correios. Três pessoas são investigadas. Os investigados teriam assaltado duas agências dos Correios, uma em Codó e outra em Matões, municípios aqui da região. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça Federal de Caxias, através de representação da Polícia Federal. Os dois assaltos na região ocorreram em outubro de 2019. Nas ações, os criminosos utilizavam arma de fogo e com ameaças a vigilantes, clientes e funcionários do local, levavam as vítimas para o setor de encomendas, para em seguida roubarem. A PF acredita que outros assaltos a agências na região tenham sido cometidos pelo mesmo grupo criminoso. A gente acredita que dois assaltos em Codó foram exatamente por esse grupo criminoso, o mesmo grupo criminoso. Então, nessa ocasião, a gente começou a fazer alguns levantamentos e a identificação. Foram feitos levantamentos, essas diligências foram realizadas e, aplicando-se os métodos de investigação pertinentes, nós conseguimos colocar nessas lacunas a identificação dos suspeitos, desses suspeitos do assalto. O nome Road Trip significa viagem na estrada, já que os investigados viajavam para outros municípios a fim de não serem identificados. Mãe suspeita de matar o filho recém-nascido continua presa em Imperatriz. Um laudo da perícia vai apontar se o bebê já nasceu morto ou se foi assassinado após o nascimento. Foi através de uma denúncia anônima que os policiais chegaram até a casa da suspeita em Sítio Novo, no Maranhão. Segundo o sargento Cortes, que atendeu a ocorrência, a denúncia dizia que uma mulher teria dado a luz a um bebê e, em seguida, teria ateado fogo no recém-nascido. A mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Imperatriz na tarde desta terça-feira. Para a polícia, a mulher confessou que teve o aborto e, por desespero, colocou fogo no feto. Ela acabou confessando que ficou desesperada, sem saber o que fazer, e levou até o quintal e lá pôs fogo no feto. Ainda de acordo com a polícia, o corpo da criança foi recolhido do local onde estava coberto com o entulho, dentro de uma caixa no quintal da casa da suspeita. Autoei pela ocultação do cadáver e pelo suposto aborto. Nada obsta que, durante a investigação, após as perícias devidas e necessárias, haja uma mudança desse tipo penal para o infanticídio, para o próprio homicídio. Isso vai ficar a cargo, justamente, do delegado, que vai dar continuidade às investigações. O corpo do bebê está no IML de Imperatriz, onde deve passar por perícia que vai determinar as causas da morte. Já a mãe da criança foi levada para a unidade prisional de ressocialização de Davinópolis, onde vai ficar à disposição da justiça. E atenção, pessoal, vocês vão conhecer hoje o empreendimento da Canopus, Grand Village, Arasagi 4. E aqui comigo, a gente tem quem pode realizar o seu sonho e que vai apresentar essa mega oportunidade para você da casa própria. Rafael, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Hoje vocês vão conhecer o seu novo lar e o melhor de tudo com uma entrada a partir de R$ 800. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos conhecer. Vamos lá. O melhor do Arasagi é um só lugar. Eu estou falando do Grand Village, Arasagi 4. A obra está super acelerada. Varanda Gourmet, Cozinha Americana. Essa é a obra do 3, tá? Vai ser entregue. Agora está 100% vendida. Agora o 4 está espetacular. Spa, Campo Gramado, Playground. A 700 metros da Avenida dos Holandeses, você entra após o estande da Canopus na Avenida Norte. O Grand Village, Arasagi 4, fica na melhor localização da região. Além de estarmos, há dois minutos, da praia mais apropriada para Banho de São Luís, o Arasagi. Canopus. A credibilidade faz a diferença. É isso aí, né, Rafael? Muito fácil de realizar o sonho da casa própria. Demais. Com uma entrada de R$ 800, parcelas a partir de R$ 500, você consegue morar nesse empreendimento com segurança e qualidade de vida. Então, entre em contato no número que está aparecendo na telinha aí agora, você vai falar diretamente comigo e eu vou ajudar você a realizar o sonho de ter a sua casa própria. É aquele negócio, né, faz com quem entende que dá certo. Valeu, Rafael. Muito obrigada aí pelo recado, viu? E o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Você fica com a gente que a gente volta já já. Voltamos com o J.D. para todo o Maranhão. Agora um aviso muito importante para você que está acompanhando a gente aqui na TV Difusora. Informamos que a palestra O Poder da Autoresponsabilidade do Paulo Vieira, que aconteceria no dia 9 de agosto de 2022 no Palazzo, foi transferida para o dia 12 de setembro, às 19h, no mesmo local. Quem já adquiriu o ingresso não precisa se preocupar. Ele continua valendo e caso você não queira prosseguir com sua ida ao evento, siga as seguintes instruções, entre em contato pelo número 0800-591-0251 ou 011-4003-6119 ou atendimento arroba ingressodigital.com ou contato arroba ingressodigital.com, fazendo a solicitação diretamente a ingresso digital para seu reembolso. E olha só, na tarde de hoje, homens armados assaltaram a sede do Motoclube CT Pereira dos Santos, localizado em São José de Ribamá. De acordo com as informações da polícia, houve ameaças com armas. Bial Mendes tem mais informações aqui pra gente. Cristiane, boa noite a todos. Dez homens armados invadiram a sede do Motoclube na tarde de hoje, por conta de 14 horas, mais 40 minutos. De lá, os bandidos levaram vários pertences, além da arma do vigilante. Os bandidos tomaram o rumo ignorado e, de acordo com informações da polícia, eles chegaram a agredir algumas pessoas que estavam no local. Inclusive, um dos jogadores recebeu uma coronhada na cabeça. A ocorrência, como eu disse, foi por volta das 14 horas, mais 40 minutos. O centro de treinamento do Motoclube fica em Ubatuba, município de São José de Ribamá, na região metropolitana. A polícia continua fazendo rondas naquela região, apesar de ter prendido quatro suspeitos de participarem da ação. Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver, inclusive, uma mulher sobre o domínio dos bandidos que invadiram a sede do clube. Volto com você no estúdio, Cristiane. Obrigada, Bial, pelas informações. Boa noite de trabalho pra você. Os detalhes você confere amanhã no Bandeira 2. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Agora vamos às eleições 2022. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado que estão em atividade por todo o Maranhão. Hoje pela manhã, o candidato do PSB, Carlos Brandão, participou de uma carreata em Passo do Lumiar e na Raposa. À tarde, seguiu em caminhada por bairros de São Luís. Amanhã pela manhã, tem gravação e realiza a caminhada em Matões, passagem por São João do Soter, governador Eugênio Barros e à noite participa de carreata em Caxias. Edvaldo Holanda Júnior participou hoje de gravações para o programa eleitoral e teve reuniões com a equipe de campanha. Amanhã, ao meio-dia, participa de debate na TV Difusora e à tarde, faz caminhada na Rua Grande. À noite, tem carreata em São Luís. O candidato do PSOL, Enilton Rodrigues, hoje pela manhã, concedeu entrevista a uma rádio local e realizou panfletagem na feira do bairro Cidade Operária. À tarde, participou de reunião virtual com deputados do partido e à noite, tem reunião com a coordenação de campanha para preparação para o debate da TV Difusora. O candidato do PSOL não enviou a agenda de amanhã. O candidato do PCB, Franklin Costa, teve reunião interna de campanha na capital e à noite, reunião com a assessora de campanha. O candidato do PCB não enviou a agenda de amanhã. O candidato do partido Democracia Cristã, Joás Moraes, pela manhã, teve reunião com líderes comunitários, reunião com a Cooperativa Nacional de Produtores de Batata Doce para o etanol e almoço com o presidente estadual do partido. À tarde, teve reunião com ex-atletas de Imperatriz, reunião com o Conselho Regional de Contabilidade, com lideranças religiosas de Imperatriz e à noite, reunião com lideranças da Associação Comunitária. O candidato do partido Democracia Cristã não enviou a agenda de amanhã. O candidato Laésio Bonfim, hoje pela manhã, participou de um programa de uma emissora de TV em São Luís. Pela tarde, visitou a feira do bairro São Bernardo, na capital, e gravou o programa eleitoral para rádio e TV. À noite, participa de inauguração de comitê de campanha. Amanhã pela manhã, participa de café com pastores. Meio-dia, do debate da TV Difusora. E à noite, participa de uma entrevista online. Simplício Araújo, do Solidariedade, hoje pela manhã, teve reunião com lideranças e entrevista. À tarde, teve mais entrevista e reunião com a coordenação de campanha. Amanhã pela manhã, participa de reunião com a coordenação de campanha, ao meio-dia, do debate da TV Difusora. E à noite, de gravação de programas eleitorais. Hoje pela manhã, o candidato Hertes Dias, do PSTU, participou de sabatina em um portal de notícias. À tarde, gravou programas para as redes sociais. E à noite, se reúne com a coordenação de campanha. O candidato do PSTU não enviou a agenda de amanhã. O candidato do PDT, o Everton Rocha, hoje pela manhã, participou de uma entrevista. Pela tarde, teve compromissos internos de campanha. E à noite, participa de inauguração de comitê. Amanhã pela manhã, o candidato participa de uma entrevista a uma emissora. E ao meio-dia, do debate da TV Difusora. À noite, participa de um lançamento de candidatura em Pio 12. E o Sistema Difusora de Comunicação realiza amanhã o primeiro debate com os candidatos ao governo do Estado. Os nove concorrentes ao cargo de governador foram convidados e o debate terá duração de 2 horas e 15 minutos. No estúdio 1 da TV Difusora, os trabalhos seguem a todo vapor para que tudo esteja pronto já nas primeiras horas desta quinta-feira. O debate tem como objetivo ajudar o eleitor a tomar a decisão na hora do voto. Para que tudo fosse feito com total lisura, os representantes de todos os candidatos se reuniram com a organização e com os advogados, para que juntos pudessem discutir e definir as regras. Com relação aos debates, a legislação eleitoral, ela sim já determina. E há uma descrição normativa bem específica sobre isso. E a TV Difusora certamente cumpriu todos os requisitos determinados pela legislação eleitoral. Todos os candidatos e todos os seus representantes foram convidados com uma antecedência bastante maior, até do que o prazo eleitoral, que é 72 horas dessa comunicação. Todos foram convidados, participaram, enviaram representantes e se deliberou sobre as regras e foi decidido, na verdade, a unanimidade, coisa que a legislação eleitoral determinaria que fosse por dois terços. Então, as regras foram todas determinadas, foram decididas e o debate acontecerá dentro da normalidade eleitoral. Regras estabelecidas para todas as situações, inclusive em se tratando do não comparecimento de algum candidato. Todos os candidatos foram convidados, deverão comparecer, pegar as credenciais na TV Difusora e aqueles que não comparecerem por algum motivo, terão os seus nomes colocados no púlpito e assim se passará durante todo o debate. No primeiro bloco, os candidatos irão se apresentar, 30 segundos para cada e, em seguida, candidato pergunta para candidato com tema livre. No segundo bloco, os candidatos responderão perguntas dos jornalistas. Será feito o sorteio do candidato e o tema é livre. O candidato sorteado deverá responder apenas uma pergunta e escolher outro candidato para comentar sua resposta, dentre os candidatos ainda não escolhidos. Após o comentário, o candidato terá direito a uma tréplica. No terceiro bloco, candidato pergunta para candidato com temas específicos que serão sorteados. No quarto e último bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. O debate realizado pelo Sistema Difusora de Comunicação nesta quinta-feira é o primeiro a reunir os candidatos ao governo do Estado por uma televisão do Maranhão nessas eleições. Uma oportunidade para que os eleitores conheçam as propostas, mas, acima de tudo, as intenções de cada um deles. É importante, né? Eu acho importante. Porque aí a gente não vai ficar sabendo só por si, vai saber pelos outros também, né? A proposta dos outros também. Sim, aí eles vão apresentar o que eles têm de melhor, né? Para a população e o eleitor, sendo esperto, tem que averiguar direitinho, né? Para poder ver qual que é a melhor escolha. É isso aí. Então, amanhã a gente espera você, telespectador, ouvinte da Rádio Difusora FM e também o nosso internauta para esse encontro com a nossa democracia. E nós esperamos todos os nove candidatos ao governo do Estado que têm compromisso com esse Estado e que firmaram com a gente também esse compromisso. Lembrando o que o nosso assessor jurídico falou, é que está na regra do debate que o candidato que não comparecer terá o seu púlpito vazio com o nome registrado lá. A gente entende que isso não é um descompromisso com o sistema Difusora, mas seria, sim, muito mais grave um descompromisso com o eleitor. Além de amanhã, dia 18, desse primeiro debate com o governador, com os candidatos ao governo, a gente realiza mais um debate na próxima semana com os candidatos ao Senado, no dia 25, quinta-feira. E também realizaremos outro debate antes das eleições, no dia 23 de setembro, com os candidatos ao governo, encerrando, assim, os nossos debates do primeiro turno. E se as urnas assim quiserem, faremos novos debates no segundo turno. Uma boa noite para você.